E aí pessoal, tô de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha pequena coleção dos perfumes Chanel. Mas antes, como sempre, eu vou dar aquele recadinho rapidinho. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Se você quiser receber meus vídeos atualizados, é só clicar no sininho aqui embaixo. Curta sempre, compartilhe se você quiser, comente e curta todas as minhas redes sociais. Ok? Segura a vinheta. Bom pessoal, essa marca, que é a Chanel, é uma das marcas que eu mais gosto, que eu mais curto de ter essa marca em minha coleção. Eu amo os perfumes da Chanel, apesar de muita gente reclamar que são perfumes, às vezes, que não... A gente vê aí nos grupos, né? As pessoas, às vezes, comentam, denigrem a imagem do perfume. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa marca. Eu gosto muito de ter determinados perfumes. E todos que eu tenho aqui são excelentes, são maravilhosos. E alguns são, assim, mais fortes, outros são mais tranquilos, enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ok? Bom, eu vou começar com o Chance da Chanel. Deixa eu botar aqui, ó. O Chance da Chanel. Eu já fiz a resenha do canal, tá? Quem quiser, eu vou deixar linkado aqui em cima a resenha do Chance da Chanel. É um perfume que eu vejo super moderno. É um perfume coringa. Quem quer um perfume coringa na coleção, comprem no Chance. Pra quem não conhece, é esse aqui, ó. É o Chance. É um super perfume. Ele tem um patchouli que... Um patchouli bem moderno. Um patchouli pro dia a dia. Um patchouli que dá pra você ir desde um casamento a uma festa de aniversário. E é um perfume que eu considero um perfume fresco. É um perfume bem moderno, bem chique, bem elegante. Ele tem isso tudo num perfume só. É o Chance da Chanel. Bom, o próximo perfume é o Allure. O Allure da Chanel também. Todos são da Chanel. É o Allure da Chanel. Também é um perfume super elegante. Eu amo esses frascos da Chanel. Eu acho a coisa mais apaixonante do mundo, esses frascos. É de uma simplicidade, ao mesmo tempo, moderno e clássico. É uma mistura. Eu gosto muito. É uma coisa simples, né? Na verdade, o que chama a atenção é a fragrância. E eu acho que a Chanel é simplicidade. Muita gente fala que não gosta dos perfumes da Chanel. Porque a maioria dos perfumes da Chanel são clássicos. E que tem uma... Apesar de alguns terem várias notas, mas tem uma simplicidade. Uma coisa assim... É difícil até de falar. De comentar. E esse aqui, que é o Allure da Chanel, é um perfume que eu vejo que você pode usar tranquilamente durante o dia. Diferente do Allure Sensual, que é um perfume mais intenso, é um perfume mais sensual. Esse aqui você pode usar durante o dia tranquilo. Tem rosas, tem jasmin, tem vetiver, tem baunilha. E é um perfume assim, pro dia, pra você passar o dia, mas o dia elegantemente. Então esse aqui é um perfume de 1996, da década de 90, né? Finalzinho da década de 90. E pra mim também é uma delícia esse perfume. Pra quem não conhece, passa. Os perfumes da Chanel são um pouquinho caros, mas vale a pena. Se você comprar no desapego, sai mais barato. Se você comprar nos grupos de perfumes, eu tenho um vídeo mostrando pra vocês, ensinando vocês a comprar perfumes importados mais baratos. Eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? E esse aqui é o Allure, da Chanel. O próximo é o Chanel 19, o Poudre, como chamam. É o Chanel 19, Poudre, eu da Parfum. Já vi algumas resenhas, deixa eu botar aqui, porque o fundo é verde. Eu já vi algumas resenhas em outros canais. E eu achei, assim, esse perfume é, se eu não me engano, é de 2011. E a nota, assim, que prevalece, no meu entender, assim, no meu entender, apesar de eu não entender nada de notas, mas eu sei que a íris é bem atalcadinha. Quando tem íris no perfume, o perfume fica atalcadinho. E esse perfume aqui, apesar de ser fresco, ele tem um leve atalcado e que eu gosto muito, né? Porque é um perfume fresco e, ao mesmo tempo, atalcado. Então, a gente tem a aniris, a gente tem o jasmin, o vetiver, o almisca. E é um perfume que, ele não chama muita atenção, tá? Mas é um perfume confortável, é um perfume pro dia-a-dia também, eu vejo. Mas é um dia-a-dia que você vai passar, não é qualquer perfume, é um Chanel, né? Então, é maravilhoso esse perfume atalcadinho e, ao mesmo tempo, fresco. Pra quem gosta de perfume levemente atalcado, pro dia-a-dia, pro dia, né? Pra dias quentes. Esse aqui é uma boa pedida, ok? Ah, e o Chanel 19, ele não é um perfume doce, tá? O Allure é um perfume que eu vejo como um perfume levemente doce, tá? O Chance, eu não vejo como um perfume doce. É um floral, mas eu não vejo como um perfume doce, ok? Porque tem gente que gosta de saber se o perfume é muito doce e tal. O próximo é o Coco Noir, que é esse aqui, ó, que vende esse frasquinho todo pretinho, tá? Eu amo esse frasco, eu acho esse frasco, ao mesmo tempo, que é chique, é simples, mas é super elegante. É glamour, é puro glamour esse perfume. Esse perfume aqui, pelo que eu tava verificando nos comentários por aí, né? Pela pesquisa que eu fiz, esse perfume aqui, a Chanel, parece que a Chanel lançou pra trazer uma versão mais ou menos do Coco Mademoiselle, só que uma versão mais noturna. Mas enfim, é um perfume super sofisticado, é um perfume super elegante. Quando eu comecei a prestar atenção, esse perfume não é aquela bomba que algumas pessoas falam, né? Inclusive eu tenho até uma resenha no canal que eu falei que o perfume era uma bomba. Quando eu experimentei na loja, experimentei a primeira vez e saí, tava muito frio aqui em Ouro Preto. Então ele teve uma fixação na minha pele muito grande e como eu tava fazendo muito frio, o perfume exalava, eu tava de casaco, o perfume exalava muito, né? Uma fixação, pelo menos na minha pele, uma fixação muito boa. Um perfume que não é bombástico, gente, é um perfume leve, é um perfume tranquilo, mas ao mesmo tempo é um perfume sofisticado, fino, elegante. Ele fixa bem, ele projeta razoavelmente bem, pelo menos na minha pele. Eu uso esse perfume geralmente em ocasiões muito especiais, geralmente é no frio. E quando eu uso no frio, ele exala muito, tá? As notas desse perfume, é laranja, rosa, ele tem uma saída bem cítrica, tá? E eu adoro esse perfume. E eu tenho uma dó de usar, gente, esse perfume, porque é o meu chão dozinho, ok? Porque é uma nota bem peculiar, tá? E realmente esse perfume é um perfume classudo, mas é um classudo meio que com cara de vintage, tá? Então ele tem civeta, rosa bulgara, flor de laranjeira, favatonca, baunilha, cravo. E aí tem algumas, e tem outras notas também, são milhões de notas. O cravo, eu acho que dá aquele toque oriental, mas não é um cravo forte não, como o Rumba, como outros perfumes não. É um cravo confortável. E ele tem um queijo oriental bem bacana. Gente, esse perfume é maravilhoso, ele também é levemente atalcado, levemente não, ele é atalcado, ele é atalcado e é uma delícia, gente. Uma delícia. Quem não gosta de perfumes da década de 80, quem não gosta de perfumes vintage, não comprem, não... Experimentem antes. Experimentem, porque é um perfume que não vai agradar todo mundo, ok? Esse aqui é o Coco Eutem Parfum. Chique, poder e glamour. O próximo é o mais conhecido de todos, que é um dos perfumes, se eu não me engano, um dos perfumes mais vendidos do mundo. É o Chanel número 5. É o meu querido Chanel número 5. É o perfume preferido da Denise Ferreira e de outros youtubers aí que eu conheço. E é um perfume, assim, que... Gente, é um xodó, ele mora no meu coração. É um perfume confortável, pelo menos pra mim, é um perfume confortável. Às vezes, quando eu tô... Eu chego em casa cansado e eu preciso descansar, eu preciso ter uma boa noite de sono, eu aplico uma pulifada atrás de cada orelha e vou dormir. E eu consigo dormir à la Mary Lou. Eu durmo igual uma pedra, gente. Esse perfume aqui, ele é super confortável. E eu não vejo, apesar de ter muitas notas, de ser um perfume clássico, ser um perfume antigo, eu não sinto o cheiro de vovó. Eu simplesmente sinto o cheiro de muitas flores. E flores selecionadas e flores deliciosas e flores... Enfim, tudo que eu posso falar de mais maravilhoso desse perfume é o Chanel número 5. É um clássico da perfumaria internacional e, pra mim, é um dos meus prediletos na minha coleção. Então, esse aqui é o Chanel número 5, ok? Eu acho que tem resenha no canal, eu vou deixar linkado aqui, ó, tá? Pra quem quiser assistir. Então, esse é o Chanel número 5, um dos meus preferidos, ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa mini resenha, desses minis... desses breves comentários sobre a minha coleção Chanel, ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado, muitos beijos e até a próxima.